A bermudinha nas costas. Tá bom? Então vamos levar. O gerente tá dando pra mim. Estica o braço assim. Aí pensa sempre se deixar no meio da tela. Oi, bebê. Você lembra como eu começo o vídeo? Fala, seus lindos. Tudo bom? Aí eu falo o que vai acontecer no vídeo, né? Você vai fazer isso? Fala, seus lindos. Você vai aparecer. Você vai começar. Fala, seus lindos. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. E hoje você vai falar o que a gente vai fazer, tá? Animação, amor. Animação. Seus bracinhos são curtos. Você não consegue deixar esticadão. É o máximo. Tem que falar animado e alto. Já tá gravando? Tá. Fala, seus lindos. Pera que tem uma sombra na minha cara. Fala, seus lindos. Tudo bom com vocês? Fala, seus lindos. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. E hoje eu trouxe o Carlos pra dizer sim pra tudo o que eu quiser no mercado. Eu vou me arrepender desse vídeo, mas... Eu já sei o que você vai pedir. Eu sei tudo o que você vai pedir. Vamos, vamos, vai. Vou explicar bem rápido antes de começarmos. Hoje eu terei que dizer sim pra tudo o que ela quiser aqui no mercado. Tudo, tudo, tudo. Independente do que for. Se fudeu, se fudeu. O único problema é que isso não é só um mercado. É um supermercado. Então tem brinquedos, tem eletrônicos lá na frente. E não é só compras. Eu vou ter que dizer sim pra tudo. Se ela mandar eu limpar o chão do mercado, eu vou ter que limpar o chão do mercado. Isso! Então, amor, estou te entregando a câmera. Lembra como que é, né? Assim. Então, eu não sei como vão ficar as demais a partir de agora, mas... Vamos andar pelo mercado, amor. Eu sempre gravei vídeo. Quando você tiver uma ideia, você só clica aqui pra gravar e tá gravando. Quando você quiser comprar alguma coisa. Já tá gravando? Já tá gravando. Oi, tudo bom? Caramba. Lancheira de joaninha. Você quer o quê? Uma lancheira de joaninha. A lancheira... Amor, você nem vai... Mano, 89 com... Amor, você nem vai usar isso. Quando que na vida você vai usar isso? Você nunca é isso, né? É zoeira? Não, eu vou fazer escolhas melhores. Tá bom. Obrigado que você vai escolher os melhores. Olha o primeiro corredor que ela vem. Olha isso. Amor, amor, lembra o seguinte. Eu voltei a fazer vídeo agora. A dissência ainda tá abaixo. Não tô ganhando assim dinheiro ainda, amor. Mentira. Essas caixinhas são felizes. Que amorzinho. Mano, 125. Eu não gasto essa. São 125 reais o chocolate. A primeira coisa... Ela já bateu o preço que eu achei que eu ia gastar no mercado hoje. Nossa, essa barra é muito boa. Mano, 43. Eu quero ferreiro. Amor, duas coisas já deu 150 reais. Eu não estou nem aí. Mas tu tem que falar assim, né? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Qualquer um eu vou tomar da minha vida? Eu amo ferreiro, mas eu nunca compro. Amor, 30 é conta, amor. Eu amo ganhar ferreiro. Vai, o que você vai levar? Esses dois. Pode? Eu não ouvi. Sim. Olha o tamanho do carrinho que eu peguei. Por que será? Jesus. Amor, você disse sim pra tudo, né? O quê? Sim pra tudo, né? É. Então eu quero que tu sente nessas cadeirinhas. É o quê? Senta. Nas cadeirinhas? Eu nem entro, amor. Como? Vai. Nossa, amor. Jesus, tá calmo. Vai, bebê. Ai, tá entrando. Eu tô me sentindo usando absorvente. Senta aí. Posso sair? Ah... Vamos levar. Quê? Não, 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 não. Não, 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 não. Opa, eu não tô escutando sim. Você tá... Não. Não. Eu levo, você quiser uma fralda, eu levo. Não, eu vi que tem um pônei lá na frente. Tem o quê? Um pônei. Você quer um pônei? Não. Eu quero que a frente dele ande de pônei. Pra não sentar e andar... Tá muito levinho. Tá muito fácil pra ele. Aí agora eu vim na sessão... Crianças. Porque esse look dele não tá bom, não é, galera? O quê? Então a gente vai escolher uma blusinha. E aí você vai vestir. Isso aqui acho que tá bem boa. Ele gosta muito de videogame. Você vai vestir? Sim. Então pode vestir. Amor, você... As pessoas querem ver você gastando meu dinheiro. Detalhe, bebê infantil. Amor, se não servir, você rasgar, você paga. Não paga? Paga. Eu vou ver sim. Mas tá grudado com a bermuda... Eu vou ficar com a bermuda na sua porta. Tira um botão. A gente vai ser expulso do mercado. Oi? Oi, meninas. Tudo bem? Não, não, não. Sem a camiseta. Não, amor. Sem a camiseta. Carlos, qual é a graça de botar uma regata em cima de uma camiseta? Tem que ser... Só a regata. É sim ou não? Você não quer brincar? Sem a camiseta? É, é, óbvio. Só uma observação. Tem uma galera... Seguret. Como que eu vou tirar a camiseta e colocar isso? Mano, se é pra falar não, não chama. Tá bom sim. Tá bermudindo as coisas. Beleza, agora a gente vai lá andar de pônei. Só um detalhe, que tem um pônei daqueles que tu bota a moedinha e ele anda. E ele vai ir assim de regata andar de pônei. Não vai? Eu trouxe uma amiga minha junto. Gostou dele de regatinha? Eu achei sexy. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu achei sexy. Vamos lá andar de pônei. Amigo, você acha que eu deveria levar essa camiseta? Ficou apertada. Você acha? Ficou apertada? Ficou tão bom. Você acha que ficou sexy? Eu achei. Ah, eu coloco um piercing aqui no umbigo? Amor, era assim, faz compra. Ah, mas não tem graça só comprar. Vai mandar de pônei. Não. Amor, mas tem que pagar. O pônei é lá fora. Eu tenho que tirar isso aqui. Eu vou ser expulso do mercado. Eu não posso ficar andando com negócio de mercado, amor. Eu vou ser expulso. Ah, eu tive uma ideia, Juninho. Vai, pega o carrinho. Tá, eu preciso ter um carro de camiseta. Tu vas levar la camiseta. Já é sua. Eu não consigo achar. Por que não? Tu vas levar. Estão um preço super bom. Eu fui muito suave. Olha as opções que t'as. Olha, olha, mostra aqui. Mostre alguma coisa. E se... Carlos? Tem que botar a bermudinha. Amor, eu não uso... Eu não uso cueca, amor. Não sei, amor. Eu não uso cueca. Não, não. Põe por cima, então. Amor, mas eu vou ter que arrebentar. Ah, então pega aqui, ó. Você não usa. Tem essa aqui. Você vai. Vamos. É pra mim colocar? Sim. Amor, é grudado também aqui, ó. Como que eu vou... Amor, não vai entrar em mim. Eu vou estragar o negócio. Mas você vai comprar? Tivemos o exemplo da pipoqueira. Amor, não passa o meu pé. Não. Tá, então bota só a bermudinha. Dá pra andar assim. Banha a bermudinha. Estou de bermuda. Acabou de passar um senhor que tá me vendo vestido assim. O que eu tô fazendo da minha vida, Deus? Nossa, castanha caramelizada. Compre um pra mim, amor? Sim. A galera tá passando no mercado tipo isto. Mano. Vamos, neném. Eu só queria dizer uma coisa. Olha, olha. Gente. Amor, não põe a câmera na cara. Eu só queria dizer. A gente escolheu o pior dia pra vir no mercado. Amor. Amor. Esse cara é uma bicicleta. Esse é o quê? Uma bicicleta. Ah, e é sacanagem. Mas eu acho que só tem pequenininho. Essa aqui eu levo. Eu levo essa aqui pra você. Não, não dá de mão. Então faz o touch drive aí. Vamos ver se é boa. Cadê a do Hulk? Olha lá, a do Hulk. Põe a máscara. O quê? Tem uma máscara ali, ó. Ah, tem. Põe a máscara. A máscara sai? Se sai, você põe. Ah, eu pensei que fosse uma máscara pra pessoa que anda. Funciona? Funciona bem? Então vamos levar. Tá zoando? Não quer mesmo? É. Pro nosso filho. Não. Não, brinca. A brincadeira acabou. Agora é dizendo sim pra tudo que custa menos de 2 reais. Nossa, tem uma coisa pra comprar que eu preciso muito comprar. Mano, o gerente do mercado está me olhando. Eu estou disfarçando, olhando pro lado. O gerente está me olhando. Pra quem acompanha os vídeos e os stories deve ter visto. Que eu e o Carlos compramos. Fizemos nossa primeira aquisição juntos. Que foi uma pipoqueira. E eu queimei ela em 5 minutos. Agora eu vou ganhar uma pipoqueira. Amor, eu tô achando legal com o vídeo inteiro. Eu não tenho cabeça. O vídeo inteiro. Todos os vídeos aqui, ó. Cortando. Ninguém mandou ser alto. É. É isso agora? É. Agora. A gente ia tentar botar o Titanic. Mas a gente caiu. Não deu muito certo não. É óbvio. É tipo um tempo empurrado. Vai, vai empurra gente. Empurra gente. Vamos. Vamos. De passeio. Pelo mercado. Vamos. De passeio. Pelo mercado. De passeio. De passeio. De passeio. De passeio. Amor, até agora você comprou um Milka e um Ferreiro Rocher. É porque eu vim pra me divertir. E a casinha que custa mais caro que os dois juntos. Então, escolhe mais essas coisas e vamos embora. Tá, vamos. Aí, a camisetinha. Comprei uma camisetinha pra você. Como eu queimei a pipoqueira. Eu quero uma pipoqueira, né? Sim. Essa vermelhinha aqui, ó. Uma bonita. Você além de fazer eu passar vergonha, vai fazer eu ficar pobre. Amor, olha ali esses pneus ali. Que legal de subir. Que que você quer que eu faça? Suba. Subir no pneu? Cadê o gerente aqui? Você sabe o que você tem que fazer, né? Não. Você vai vir nesse aqui e vai entrar dentro. Vai ficar só com a cabeça pra fora. Eu tô agachado aqui. Mano. Seguinte, a gente já tá... Há quanto tempo tem esse mercado? Uma hora, duas horas? Em média. Então. Vê se você concorda comigo. Já tá na hora de encerrar esse vídeo. Por favor. Então eu vou dar pra ela dois minutos pra ela pegar o que ela conseguir. Isso aí. A gente já tá nesse mercado? Fazem quase duas horas. Então, a Nath combinou comigo. Eu vou te dar dois minutos pra você pegar o que você quer. E eu te trouxe na melhor sessão. Doce. Então você vai ter dois minutos. Cadê meu celular? Prepara, vai. Você vai ter dois minutos contando a partir de agora. Caralho. Isso. Pega bastante. Isso. Fica aí. Isso. Isso. Não. Vem cá, amor. Dá um beijo aqui, amor. Dá um beijinho. Dá um beijo aqui, amor. Não vale, gente. Eu te amo tanto, amor. Eu te amo tanto. Vai. Trinta segundos. Vai acabar. Aí. Pega aquele ali, ó. O de cima. Aquele ali. Isso. Mano. Tudo que ela não gastou em duas horas, ela conseguiu gastar em dois... Acabou, né? Chega. Jesus amado. Ela sumiu, velho. Ela vai voltar para um computador. Cadê ela? Ih, Jesus. Se fudeu, velho. Ó, ó. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Meu Jesus. Tá feliz? Cansou? Eu vou ficar mais feliz quando eu comer tudo isso. Jesus. Oito mil reais esse carrinho aqui. Eu não sei porque eu tive a ideia. Vamos ver quando tu vai dar conta disso. Porque eu tô ansioso. Galera, tem um pônei lá fora. Aqueles que tu liga com as coisas bonitas. Eu vou deixar ele de camiseta no pônei. Mano, já tá duzentos reais. E não passou nem metade das coisas que tem que passar. Eu não sei porque eu fui ter essa ideia. Não sei. Não sei. Mas espero que vocês deem muito like nesse vídeo. Pra quê? Pra mim ter dinheiro pra depois pagar. É que eu compro. Pega no meu cartão. Quinhentos reais. É. Quatro, nove, nove. Quinhentos e um. Ai, Jesus. Moço, faltou uma coisa. Dá pra nós passar aí? Não, moço. Dá pra tirar nada. Não, o negócio é aqui, ó. O quê? O lacre. Ah, o lacre. Ah, o lacre. Ih, Jesus. Eu chego, eu chego. Vai sim. Calma aí, gente. Estamos fazendo a transação aqui. Tchau, galera. Tchau. Saiu? Saiu! Uh! Agora eu posso pegar a bermuda. Obrigada, moço. Agora ele vai... Isso. Ficou muito bom. Já que o Carlos é o trollador, que gosta de trollar todo mundo, agora ele vai andar de pônei. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. 40 mil likes a gente faz de novo. E eu levo ele no lugar de pegar. O que tá funcionando? Tem que escolher a musiquinha. Ah, olha que bonita. Você tem que guiar no... É aqui, ó. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Você não pega o jeito. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. 40 mil likes eu levo ele em outro lugar pra dizer assim pra tudo. E vocês viram aí que eu arranho a namorada a minha altura, né? Porque olha o jeito que eu tô falando assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa muito like. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!